Olá pessoal, bem-vindo de volta ao canal Maravilhas da Mário. Eu sou o Henrique e hoje a gente vai prosseguir com aquela receitinha do porco. Essa aqui é a panceta que a gente já preparou, já temperou. Se por acaso você não viu esse vídeo, vou deixar aqui nos cards, que ensina como a gente temperar a carne desse jeito. Olha que coisa linda que fica. Dessa forma de salmoura, você não vai mais errar no tempero de nenhuma carne. Fica tudo muito bem temperadinho. Então, se não assistiu o vídeo, está aqui nos cards. Vai lá ver esse vídeo pra saber como chegar nessa etapa. E daqui pra frente você vai ver que porquinho maravilhoso que vai ficar. Vem comigo. Agora eu vou abrir essa salmoura. E nós vamos tirar esse porco daqui. Deixa eu ver se eu consigo tirar sem fazer muita arte, pra ficar bonitinho pra vocês. Normalmente a gente faria isso daí em cima da pia, né? Eu tô querendo fazer aqui em cima da bancada, mas vamos lá, acho que vai dar certo. Olha, a gente puxa aqui esse porco, tá? Uma parte da pancetinha tá aqui. E vamos pegar a outra aqui, ó. Olha que bonitinho, esse temperinho sai tudo junto aqui nela. Um cheirinho gostoso, né? Só ver o cheiro do temperinho é muito bom, né? Gente, pro porco que eu quero fazer, eu preciso deixar ela enxugar um pouquinho. Então eu vou deixar uma meia hora aqui, mais ou menos, ela na bandeja. E eu já volto com vocês pra gente começar a acertar o procedimento, tá bom? Então vamos lá, gente. Passou um tempinho, porque ele já deu uma pequena enxugadinha. Eu vou terminar esse processo com o papelzinho, toalha. Se por acaso você for fazer esse porco, que dá pra fazer de várias formas, na brasa, você nem precisa enxugar. Vai fazer churrasco e tal, não precisa. Como esse daqui, eu quero aquele puluruca, e a gente vai fazer um trabalho bem especial na pele dele, eu quero ele mais enxutinho assim, pra fazer dar certo. Então, sequei um lado, vamos secar o outro lado aqui. A carne embaixo, em cima, é tão importante. Tô secando mais a pele, que é onde a gente vai preparar essa puluruca, ó. Mas já que nós estamos secando, dá uma passadinha aqui também. Pronto. Agora a gente vai começar a preparar a pele desse porco, pra ficar show de bola. Pessoal, hoje no almoço, eu vou usar só uma tira dessa. Vai ficar muito aqui pra casa. A carne já está temperada, você não precisa fazer mais nada nela, em questão de tempero. Então, uma dessas mantas aqui, da panceta, eu vou reservar no saquinho e vou congelar. Quando eu fizer usar de novo, já tá temperada, já tá tudo. É só a gente tirar da embalagem, descongelar e fazer. Não precisa mais de sal, de nada, ok? Vou levar no com isso. Gente, então agora nós vamos seguir o processo com essa carne. Pra deixar esse porco bem puluruca, bem gostoso, a gente precisa cuidar dessa pele dele. Vem comigo aqui, amor, que eu quero mostrar pra todo mundo como a gente trata ela. Olha só. Existem, existe um aparelho que chama-se tenderizador. Eu vou deixar aqui pra vocês, no link, só pra vocês, no link não, na foto aí embaixo. Pra vocês conhecerem. Eu não conhecia, não tenho em casa, mas ele vai fazer esse mesmo processo que eu vou fazer agora. Na pele do porco, a gente tem que fazer alguns micro furinhos, pra ele poder ficar bem puluruca e bem gostoso, de uma forma mais fácil. Então, olha só. Sem a gente ultrapassar a pele, eu não quero furar a carne, mas eu quero fazer isso aqui, ó. Vários micro furinhos na pele toda, ó. É quase imperceptível esses furinhos. Mas é muito importante e vai fazer toda a diferença na hora que a gente for concluir esse processo. Ó, esse que eu fiz aqui já tá grande, tá vendo? Não é isso que a gente quer. A gente quer uns bem pequenininhos assim, ó. Assim já é o suficiente pra furar a pele. Fazemos esse processo em toda a pele do porco. Vamos lá. Olha só, gente. Tá vendo, ó. A gente fez vários, espero que vocês consigam ver, mas vários micro furinhos aqui nele todo. Tá? É isso que a gente precisava fazer. Depois que a gente faz esses micro furinhos, nós vamos fazer um risco. Sem chegar na carne, tá? Assim, ó. Só pra riscar. A faca bem afiada, né, amor? Pra ele ficar bem bonito, exatamente. Se for na faca mais ou menos, vai ser difícil você conseguir fazer. Não, não, ó. Não passa a... Só assim? Só assim. Só um risquinho assim. Não é pra pegar na carne. A gente não quer dividir. Eu só quero marcar a pele onde esse porquinho vai... Abre mais um aí pra mim, meu amor. Vamos lá. Vou fazer aqui, ó. Acompanha. Fiz, ó. E abri. Tá vendo, ó? Ah, entendi. Pronto. Pancetinha marcada. Esse processo na carne, da pele, falta só mais uma... Uma etapa da gente fazer na pele aqui. Concluindo essa etapa agora da pele do porco, a gente vai pegar um pouquinho de óleo. Se você tiver um pincel, pode pincelar. Se você não tiver, pode usar um guardanapo assim, ó. Mas a gente vai botar um óleo por toda a pele do porco. Por que que é isso? Ele vai ajudar a deixar douradinho e vai ajudar a pururucar. Ele vai passar mais calor pra essa área do porco, ajudando a pururucar ele inteiro. Faz a diferença, viu? Pode ser. Vamos lá, gente. Pra última etapa. Eu vou abrir um espaço aqui nessa taba, porque eu preciso cortar as cebolas. Então vamos lá. As cebolas, nós não vamos tirar a casca. Vou só tirar aqui as pontas dela. E num corte bem rústico mesmo, ó. Nós vamos fazer uma cama de cebola pro nosso porquinho, ó. Pode ser com a casca e tudo, viu? Só corta no meio e não corta em quatro? Não. Pode cortar no meio. Se quiser cortar em quatro, pode ser. Mas eu quero que fique mais a cebola assim, para ela não derreter tanto. Senão ela vai derreter muito. Ó. Caminha de cebola. Porque a cebola depois de assada, ela fica doce, né? Hum, delícia. Adoro cebola assada. Cebola depois de assada, nossa, como que ficou doce. Vamos lá. Botamos aqui essa pancetinha aqui. Pronto. Preparada. Tá bom assim? Tá ótimo. E agora nós vamos levar ao forno. 220 graus o forno. Acredito que vai dar mais ou menos uma hora, uma hora e vinte. Mas eu vou colocar o tempo certinho que ficou embaixo aí. A gente vai mostrando, ok? Vamos pro forno, amor? Vamos lá. O forno já tá aquecido, né amor? Uns quinze minutinhos, pelo menos. Já tá a 220 graus. Agora é só colocar. E tchau, porquinho. Até daqui a pouco. Fazer arroz. Olha só, pessoal. Eu sempre esqueço. Que vai sair o vapor. Olha só. Tá uma hora e vinte. Tá pururucando bem ali em cima. Mas eu acho que eu vou deixar mais uns dez a vinte minutos, mais ou menos. Pra deixar mais pururucado e esse outro lado que ainda não pururucou. Beleza? Vamos ver como vai ficar. Uma hora e quarenta no forno. Agora que são elas. Vamos lá. Pensa num cheiro bom. E aí, gente. Ó. Ó como é que tá essa pururuca aqui, ó. Tá vendo? A casquinha tá toda bonitinha, ó. Toda ela. Vamos trazer ela aqui pro... Pra tábua. Pra tábua. Que a gente tira a pele da cebola. Que a gente já vai falar sobre a cebola. Mas primeiro vamos dar atenção aqui, amiga. Olha, então nós temos ele todinho aqui pururucado. Certo? Hum. Pra começar a cortar pela pontinha aqui, ó. Olha que coisa mais linda. Estala, gente. Nossa. Ó. Ó. A casquinha dele tá perfeita, tá vendo? E bem assadinha dentro, ó. Bem assadinha. Não tem parte nenhuma crua. Também ficou uma hora e quarenta, né? Depende muito do forno, né, mano? É. Isso aí não tem jeito. Pronto, ó. Nós temos o porquinho. Pra arrumar a cebola aqui? Olha aqui, ó. Eu vou arrumar a cebola. Mas antes disso, ó. Olha aqui, gente. Ó. Olha essa casquinha que coisa linda, ó. Tá crocante. Tá bem, tá perfeito. Tá ó. Crocante. Do jeito que a gente imagina até ficar. Olha que delícia. Muito bom. Muito, muito, muito bom. Agora junto aqui, gente, ó. A cebolinha que a gente vai servir. Que a gente pega essa cebola que fica quase que caramelizada. É tão doce que fica a cebola cozida. Assada, né? Não cozida, ó. A casca pretona que tem aqui na cebola a gente tira e deixa só a melhor parte. E agora eu já vou aproveitar aqui que tocou com a massa aqui com a colher. Já vou botar o nosso porquinho pra cá. Espremei um limãozinho em cima ainda. Vai ser fantástico. Cereja do bolão, né, mano? Nossa. Arroz branco, saladinha. Ó, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Façam aí essa carne. Esse tempero na salmoura que vocês não erram mais. Aí depois é só curtir, ó. Gente, deixa o seu like. Beijinho. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Olha isso, gente.